Passando o tema da inclusão social, a gente tem que falar de outro tema, que é pensando que a alta complexidade da burocracia brasileira é um grande desafio para os empreendedores e um obstáculo para a geração de emprego e de renda. Assim, os altos custos dessas burocracias dos estados acabam implicando em menos recursos a serem usados na contratação de mão de obra e investimentos produtivos, impactando diretamente no crescimento na geração de emprego. Parte do problema também se deve a baixa coordenação entre agências nacionais e locais. Assim, os nossos 11 milhões de brasileiros desempregados irão se beneficiar diretamente de um ambiente de negócios mais amigável e com menos restrições ao trabalho. Para falar sobre isso, a gente tem a Cecília Machado, que além de membro do Conselho Acadêmico do Livres, é economista e professora da EPGE da FGV. Muito obrigada, Cecília, por ter aceitado nosso convite. E aí eu queria saber, né, a pergunta que está todo mundo se fazendo, como a gente chegou nessa situação de tão baixa produtividade e desemprego? Perfeito. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Quando a gente fala do emprego, né, e a gente está vendo agora, por exemplo, uma recuperação bastante sólida do mercado de trabalho, esses últimos dados até vêm surpreendendo bastante. Ele, obviamente, ele tem um componente cíclico, né, então quando a economia vai bem, o mercado de trabalho, ele também se recupera, a gente tem recuposição de emprego, mas ele também tem um componente mais estrutural, que tem a ver com o funcionamento do mercado de trabalho, né. E o que a gente tem hoje, né, quando a gente olha para uma situação de desemprego na economia, né, ele é apenas uma fotografia, né, de vários outros fenômenos que estão acontecendo, como, por exemplo, a questão da informalidade, né. E o problema do mercado de trabalho nessas outras métricas tem muito a ver com a produtividade, né, e como é que a gente pensa, então, por exemplo, quando a gente fala de informalidade, como é que a gente inclui as pessoas? Incluir as pessoas envolve tanto falar da produtividade da força de trabalho, como também das instituições do mercado de trabalho, trabalho, do funcionamento do mercado de trabalho, né. Então, dentro das instituições do mercado de trabalho e do funcionamento, né, a gente tem uma série de regulamentos, legislação que vem da nossa tradição normativa, né, de garantir direitos mínimos aos trabalhadores, mas que, ao mesmo tempo, dependendo de como essa legislação, ela é calibrada, né, e como a gente estipula, né, os valores de cada um desses direitos, você acaba deixando também uma população um pouco à margem desse direito trabalhista, né. Então, uma parte da inclusão produtiva, né, do aumento da produtividade da economia tem a ver com as instituições, com o funcionamento do nosso mercado de trabalho e com as regras que estão postas, né. Uma outra parte, né, que eu acho que é uma outra visão e também importante para qualificar esse debate, é que as instituições e as regras, elas são uma face dessa moeda, né, tem a outra face da moeda que são, que corresponde à produtividade dos trabalhadores, né. E aí, nesse sentido que eu digo que isso é um problema muito mais complexo e muito mais estrutural, né, que não é uma coisa que a gente resolve numa canetada, nenhuma coisa que a gente resolve da noite para o dia, né, ele depende de uma política de investimento maciço em educação, da gente garantir que a gente está formando os profissionais com as habilidades e as capacitações que são necessárias para o mercado de trabalho que está se tornando cada vez mais dinâmico. E o mercado de trabalho, né, o que a gente viu nessa pandemia é que ele responde a mudanças da economia, né. Na pandemia a gente viu que os consumidores mudaram seus padrões de consumo, né, a economia se rearrumou, a gente deixou de consumir serviços de forma presencial e isso causou um enorme impacto no nosso mercado de trabalho, que está acostumado com um setor de serviços que não é tão produtivo, que os trabalhadores não estão tão acostumados ao uso de tecnologia, adequação, né, de um novo mercado de trabalho. E eu acho que esse é o desafio principal, né, do mercado de trabalho, é pensar tanto pela ótica das empresas, né, como é que a gente melhora esse ambiente e tenta calibrar essas regulações para que seja positivo para eles, para essas firmas também incluírem de forma produtiva, com os direitos trabalhistas, esses trabalhadores, né, de forma, com carteira assinada, como também o aumento da produtividade da nossa força de trabalho e ter essa, construir esse caminho de formar profissionais para os empregos do futuro, que são empregos dinâmicos, que exigem muita adaptabilidade, resiliência, né, e no mercado de trabalho em transformação. Excelente. E aí, falando, pegando ainda esse gancho, do ponto de vista de quem está buscando emprego, quais são as regras que você falou, né, das instituições que acabam sendo excludentes e acabam dificultando a pessoa que é informal, ou às vezes não é tão produtiva, de acabar conseguindo um emprego melhor, ou acabar, ou às vezes ela até fez uma graduação, um curso técnico, mas ela tem dificuldade, por causa de várias regras e instituições que a gente tem no Brasil, de realmente entrar nesse mercado. Perfeito. Então, assim, tem esse papel, né, acho que você está puxando aí um pouco para esse papel das instituições e da regulação do mercado de trabalho, né. De fato, né, a nossa tradição normativa é uma, né, que é uma herança do passado, no sentido de que era uma garantia mínima que dava um pouco de poder do trabalhador de exigir os seus direitos mínimos, né. E a grande questão nessas regras, um primeiro ponto que eu diria é com relação à calibragem, né. Dependendo de como a gente calibra os direitos mínimos dos trabalhadores, a gente não pode se esquecer que não é só um lado da moeda, tem também o custo, né, que garantir esse critério mínimo para as pessoas no mercado de trabalho também impõe para as firmas. Isso pode inviabilizar alguns tipos de atividade, pode fazer com que algumas firmas fiquem informais e também não consigam contratar trabalhadores formais, né. Então, acho que o primeiro ponto aqui é colocar que as regras, né, o normativo jurídico, ele vem sempre, ele é muito bem-vindo, né, mas ele, às vezes, ele esquece um pouco, né, de que, às vezes, uma garantia que não está calibrada para o que a gente tem de realidade na economia, ele acaba gerando uma exclusão no mercado de trabalho, pessoas que não participam no mercado de trabalho, e que esse efeito é muito deletério para essa população que está na informalidade. Então, hoje a gente lida com o problema da informalidade por décadas, né, ele é um problema que ele fica ali adormecido, na pandemia ele acordou, né, com muito vigor, né, e a gente se deparou com uma situação que, tudo bem, é bom a gente ter um mercado informal que absorve os choques da economia, né, que faz com que a gente possa se adaptar, na medida do possível, às nossas instituições, à nossa legislação, mas acabou também deixando um monte de gente à margem, né, e a gente precisou falar dos nossos auxílios, né, e a própria questão, né, dessa separação desses vínculos trabalhistas, a reinserção no mercado de trabalho é um processo muito complicado também, né, não é o caso de que o trabalhador está muito tempo procurando, ele vai achar logo daqui a pouco, porque ele já ficou muito tempo, na verdade, a tendência é que ele fique muito mais tempo, né, ele vai ficando. Então, lidar com a questão da informalidade, eu acho que esse é um principal ponto, né, e eu falo de forma geral, né, o mercado de trabalho, ele dá uma garantia, não só de renda, de garantias quando você é demitido, mas a gente tem vários outros benefícios que vêm através do mercado de trabalho, e um ponto que eu gosto de ressaltar, por exemplo, é a questão da licença maternidade, que é um direito que vem através do mercado de trabalho para as mulheres que têm carteira assinada. assinada. Agora, veja bem, muitas mulheres não têm carteira assinada, né, então, quando a gente coloca esse tipo de regulação, e de forma alguma dizer, né, que a política da licença maternidade é uma política que não deveria estar lá, muito pelo contrário, ela é uma política muito bem-vinda, ela gera vários benefícios para a mãe, para o bebê, inclusive para as próprias empresas, né, porque a gente sabe que as empresas, elas fazem investimentos produtivos nos seus trabalhadores, e a perda de um trabalhador é custoso para a firma, você destrói todo aquele aprendizado que foi feito, mas a gente precisa pensar, então, como é que a gente garante o direito da licença maternidade para todo mundo, né, então, não é só a questão do salário mínimo, tem vários outros benefícios, e essa questão da informalidade e dos direitos que acabam sendo negados para uma parcela relevante da população é um problema que a gente precisa começar a encarar um pouco mais de frente, de forma honesta, e trabalhar na inserção dessas pessoas para esses direitos. Eu vou pegar um gancho para ser um pouquinho mais específico, porque acho que vai ter gente se identificando com isso. É que você falou, né, para além da legislação trabalhista, de maneira mais ampla, tem muitos grupos de interesse que criam regras para proteger mercado, né, conselho de classe, estamos aqui. Então, eu queria ouvir, assim, de você, como a gente consegue enfrentar esses grupos, porque eles acabam criando tantas dificuldades para o jovem, vamos dizer, a pessoa que não tem conexões. Acho que o pessoal da OAB tem muita regra, não pode fazer vários tipos de propaganda, então, se você é um jovem que é advogado, é muito difícil entrar nesse mercado, que já é bem disputado, e você acaba sendo excluído do mercado de trabalho. Então, do ponto de vista de direitos humanos, você está tendo um direito negado de acessar o mercado para o qual você estudou, você, às vezes, até mais produtivo, mas, por você não estar ali na panelinha, você acaba sendo excluído. Eu queria ouvir um pouco de você nesse sentido. É, eu acho que tem, assim, obviamente tem atividades que precisam ser reguladas, mas é sempre, a gente tem que sempre pensar com cuidado, né, em que tipo de restrições que a gente quer. Na verdade, quando a gente coloca muitas restrições, a gente não permite que o mercado talvez funcionasse de uma forma um pouco melhor, né. Um exemplo que eu gosto de dar é que, não necessariamente, nem todas as ocupações são exercidas por pessoas que fizeram aquela formação na faculdade, né. Eu acho que esse exemplo da área de tecnologia, por exemplo, que é o que a gente chama de profissão do futuro, né, que são esses empregos tecnológicos, você não necessariamente precisa ter cursado uma faculdade para entrar nesse mercado, né. Muito disso vem com aprendizado. E a gente mesmo, também, na própria profissão de economista, né, obviamente a gente fazer as matérias é muito importante, mas tem muita coisa que a gente aprende, de fato, metendo a mão na massa, né, e implementando as coisas. Então, tem uma ponderação, né, que eu acho que é importante. Mas eu queria pegar esse gancho que você falou, que fugiu um pouquinho da sua pergunta, mas abordar ela de uma forma indireta, que são as legislações que a gente chama que são direcionadas a um público específico, né. E eu vou falar aqui específico sobre o que a gente chama de políticas direcionadas a gênero no mercado de trabalho, né. Então, elas podem ser políticas que elas começam a ser, quando elas são implementadas, elas têm uma visão muito positiva, né. Políticas de licença maternidade, por exemplo, né. Por que que ela exige? Ah, porque a mulher precisa tirar licença. Mas, ao mesmo tempo que essa política, ela visa fazer uma correção, ela também, ela reforça um estereótipo, né, no sentido de que, se a licença é maternidade, é só a mãe que é responsável pelos cuidados domésticos, os cuidados com os filhos, e então também avançar, quer dizer, é sempre um balanço muito delicado. Na verdade, não existe uma resposta inequívoca, né. A gente consegue, no geral, né, quando a gente fala de uma política maternidade, ela também interage com as nossas normas culturais, né. Então, a política maternidade interagindo com uma norma cultural, que ainda delega as mulheres o cuidado com as famílias, ela acaba reforçando o estereótipo. Eu queria só complementar, que eu concordo 100%, e eu acho que, e é uma coisa que pouco falam, e eu gosto de falar disso, é que acaba excluindo os homens do papel de pai, de ter esse cuidado na primeira infância, de ter essa relação que muitas crianças não têm porque os pais não reconhecem, mas muitas crianças não têm porque ficaram nessa norma cultural de serem sempre cuidadas pelas mulheres da família e acabam reproduzindo-se também. Então, eu acho que não só acaba sendo ruim para as mulheres porque acabam carregando esse fardo, mas também para os homens porque acabam sendo meio que excluídos de uma relação que poderia ser muito boa para eles também. Muito boa essa conversa. Eu tenho mais um comentário aqui, que é o seguinte, a gente sabe que, num país de desenvolvimento como o nosso, políticas públicas são muito importantes para aumentar oportunidades, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade. No entanto, o Brasil tem uma carga tributária muito elevada em comparação com países de renda média. E, mesmo assim, se mostra incapaz de promover essas políticas de forma eficiente devido à captura do orçamento por grupos de interesse. Como a gente pode reduzir esse tipo de distorção? Quais medidas podem ser tomadas para a inclusão da população no mercado de trabalho e para aumentar a produtividade na economia? É só assim? Só assim? Só cinco minutos, você tem que resolver o problema. Mas, assim, eu estou fazendo essa pergunta para a Cecília, que eu sei que ela gosta de falar de lobby, de captura do orçamento. Então, assim, se fosse você, presidente do país, ou a ministra da economia, o que você faria? Ótima pergunta. Vamos lá. Vou tentar ver como é que eu vou abordá-la. O que eu diria, assim, para aumentar... Acho que a sua pergunta é como é que a gente faz para aumentar a produtividade da economia, melhorar a situação do mercado de trabalho, etc. O que eu diria, assim, no cerne da questão que a gente quer atacar, a gente quer melhorar a eficiência alocativa da nossa economia. E a gente pode melhorar a eficiência alocativa da nossa economia de várias formas. Uma delas, como você mencionou, se a gente tem uma estrutura tributária, enfim, que deixa que algumas empresas que não são tão produtivas morram, permitam que a gente tenha novos entrantes, permitam que a gente tenha difusão de ideias, difusão de tecnologia. Então, tudo isso é um ambiente que aumenta a eficiência alocativa das empresas. Mas o que eu diria é que a questão da produtividade é uma questão de eficiência alocativa das empresas e dos trabalhadores. Então, acho que esse painel também tem essa discussão sobre inclusão produtiva da população. Então, a gente tem uma evidência interessante para os Estados Unidos e acho que também o nosso senso comum. Se a gente olhar 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente vê que a gente não tinha mulheres ocupando mulheres, negros, ou grupos marginalizados, minorias, ocupando posições de liderança, ocupando profissões que pagam altos salários. Isso vem mudando. E tem estudos que mostram que esse aumento da participação dessa população corresponde a um aumento da produtividade da economia. Então, quando a gente fala de aumento de produtividade da economia, tem uma série de distorções que a gente precisa corrigir para melhorar o nosso ambiente de negócios, o ambiente das empresas, mas também tem um monte de outras ineficiências alocativas que a gente precisa passar a resolver, como, por exemplo, a inclusão da população, que estão pouco representadas em impostos de altos salários e em cargos de liderança. São vários os motivos pelos quais a gente ainda tem essa ineficiência alocativa de trabalhadores. um deles é a discriminação, o outro deles é a questão de você ter um potencial, mas você não desenvolve porque você não teve acesso à educação, você não teve acesso aos cursos. E o outro são as normas culturais. Então, nada adianta você ser superqualificado se você chega na empresa e a sua credencial tem que ser muito acima, porque você tem aquela característica demográfica, o seu credencial tem que ser muito acima para você romper aquela barreira. Então, alguns a gente consegue trabalhar, e eu acho que esse tem um ponto importante. Por exemplo, as políticas educacionais têm papel do governo aí, mas tem outros que têm papel da sociedade, têm papel da sociedade mudando a percepção de que certos grupos também podem fazer parte do processo produtivo e trabalhando para essa inclusão, entendendo que essa inclusão é uma inclusão produtiva. E o governo tem também um papel aí, eu não diria de forma direta, mas pelo menos de forma indireta, através de políticas que induzem as pessoas a mudar essa percepção. Então, você falou aí da política parental, a política parental é uma política que faz com que homens e mulheres tenham direitos iguais nas suas tarefas domésticas. Então, o poder público tem um papel aí também mudando a percepção da sociedade, mudando as normas sociais, culturais, para que a gente tenha inclusão produtiva também dos trabalhadores. Perfeito. Muito obrigada, Cecília.